Fala rapaziada, aqui é o Samu, e se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber como se faz isso aqui. Mas você já joga o Cubombom e sabe que não dá pra fazer isso ainda, porém, o segredo tá na comunidade do mod, que cria addons pra complementar a jogabilidade enquanto eles ainda não foram lançados oficialmente. Ó, não pula esse vídeo direto pro tutorial, porque antes eu vou te mostrar alguns dos addons incríveis que estão disponíveis pra gente baixar, além desse de poder voar no Pokémon. Começando pelo Cubomounts, que é o addon que permite a gente montar os pokémons e andar, nadar ou voar com eles. Seguindo a lista temos o Cubreeding, que adiciona a mecânica de reproduzir os pokémons e gerar ovos pra gente chocar. Um addon muito legal também é o Size Changer, que muda o tamanho dos pokémons da mesma espécie, deixando alguns gigantes e outros bem pequenos. Agora um dos meus favoritos, que é o Legendary Structures, que adiciona a geração de estruturas do pokémons, um spawn de lendários pra você batalhar e capturar. Um super útil é o Where Are My TMs, que adiciona uma máquina onde você pode craftar os TMs e os HMs e usar eles pra ensinar os golpes que o pokémon pode aprender. O Fight Your Fight, que adiciona a mecânica de algumas espécies de pokémon ficarem agressivos, igual os jogos mais atuais, deixando um aspecto mais real na jogabilidade, porque até parece que todos eles iam ser bonzinhos, né? Os meus favoritos são esses, mas claro que existem muitos outros, tanto no Discord oficial do Kumble quanto no Modric, que é o lugar que eu vou te ensinar a baixar eles. Mas, antes de tudo, você precisa ter o campo bom baixado, e se você não tem ainda e não sabe como, clica no vídeo que tá aparecendo agora aqui no card que a gente te ensina. Beleza, agora sim, pula o vídeo direto pro tutorial nesses tempos aqui, caso você use o Mine Original ou então o TL. Abrindo o seu Modric, você vai clicar no seu Modpack, e vai clicar em Add Content, nesse botãozinho verde. Aqui, você vai pesquisar por Kumblemon, e pronto. Basicamente é isso, você vai só clicar aqui em Instalar nos Addons que você quer. No caso aqui, o Fight Your Flight, o Capture XP, Size Changer. Passando aqui pra próxima aba, você vai encontrar o Cub Reading, o Cubo Mounts, tem esse mod também da Pokédex que é muito legal. Cubopédia, tem vários outros. Aqui você vai decidir, né? Eu te mostrei os que eu mais gostei, mas se você quiser dar uma lida, tem bastante outros mods. E basicamente é isso, você clica aqui em Install. Depois de baixar todos os que você gostou, é só dar Play no Mundo, né? A gente clica aqui no nosso Modpack de novo pra conferir se foi tudo instalado, tá tudo aqui certinho. E agora é só clicar Play e jogar, né? Já vai estar tudo instalado, tudo certinho dentro do seu mundo. Uma dica que eu dou é sempre usar o Fabric, tanto se você usa o Modrent ou o TL, porque ele é muito mais otimizado, né? E se você tiver um computador meio batata igual o meu, vai fazer muita diferença. E pode melhorar ainda mais se você instalar alguns mods que otimizam a renderização do Miren. Que são esses três aqui. O sódio. O lítio. E o Starlight. Bastando esses três, pode ter certeza que vai aumentar muito a qualidade e muitas vezes até dobra a quantidade de FPS. Pra você que viu o tutorial no Minecraft original, o vídeo acaba aqui. Então, não se esquece de deixar o like, que me ajuda muito. E claro, se assistiu o vídeo e mesmo assim não conseguiu instalar os addons, deixa o problema aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar o mais rápido possível. Valeu! E depois de ter instalado o seu Kaboomom no TL, a gente vai precisar baixar os addons aqui no site oficial do Modrent, que vai estar na descrição. É só a gente clicar aqui em mods. Pesquisar por Kaboomom. Daí você vai escolher todos os mods que você quer baixar. É só clicar em cada um deles e vir aqui em Versions e baixar a última versão, né? Que é a versão mais atual. É só clicar aqui no botãozinho verde. E ele já baixa automaticamente. E beleza, baixou todos os addons que você queria adicionar no seu Kaboomom, você vai vir aqui nos seus downloads, copiar todos eles. Vai abrir o seu TL, vai dar um clique nessa pastinha aqui e vai vir nessa pasta Versions. Aqui vai estar o modpack que você criou pro Kaboomomom, você vai entrar nele e vai vir em Mods. Aqui em Mods a gente simplesmente cola esses arquivos e tá pronto. A gente pode fechar essa pasta, clicar aqui em TL Mods pra ver se conferir, né? Se instalou tudo certinho. Clica aqui em Mods. E vai estar tudo aqui. Percebe que agora ele tem esse símbolozinho mais escuro, que significa que são mods que não foram baixados aqui no TL Mods, né? Oficialmente foram mods que você colocou externamente. E tá pronto. Agora é só clicar em entrar no jogo e todos os addons que você baixou e instalou já vão estar funcionando perfeitamente. Rapaziada, esse foi o nosso tutorial de hoje. Não se esquece de fortalecer esse vídeo com o seu like, que me ajuda demais. E claro, se você assistiu o vídeo todo e mesmo assim não conseguiu instalar os addons, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar o mais rápido possível, beleza? É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus